Edna, esse tipo de tingimento pode ser utilizado nas peças de patchwork? Pode sim, talvez você necessite estudar um pouquinho o que, misturar com o que, mas mais em questão de mordente, não porque tingimento natural fica soltando cor. Não dá para usar no patchwork, mas o cuidado é em relação aos mordentes que você vai usar para as diferentes cores, tá? Porque aí sim pode acontecer numa lavagem, digamos que você tem um pedacinho que foi com mordente ferro, que pode causar alguma alteração na bordinha em contato. Então, por exemplo, eu se fosse fazer, eu usaria só cores que eu obtive com o mordente ferro, só cores que eu obtive com o mordente alumen, só cores que eu obtive usando o tacho de cobre, tá? Então, eu faria isso por garantia, né? Tchau, 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 tchau.